Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Música Algumas pessoas pensam que a salvação é recebida através da prática das boas obras. Há outras que acham que a salvação é uma parceria da fé mais as obras. Mas a Bíblia diz que a salvação é uma dádiva de Deus, gratuita, que nós recebemos pela fé. Deus planejou a nossa salvação, Deus executa a nossa salvação e Ele mesmo assegura a nossa salvação e a consumará quando receberemos então um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória de Jesus. A salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. Música Música Música